O decreto de lei 1885 de 2020 autoriza o Poder Executivo a promover as inclusões e modificações necessárias no orçamento de 2020. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo a promover as inclusões e modificações necessárias em ações orçamentárias e respectivos detalhamentos da despesa no orçamento de 2020 em obediência ao que preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, o inciso 12 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e o inciso 1º do artigo 8º da Lei Complementar Federal 159 de 2017, que é a Lei Complementar do Regime de Recuperação Fiscal. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e assinariam todos os deputados que assim o desejassem. Pela ordem, Sr. Presidente.